Olá, meu nome é Nisse e sejam bem-vindos a mais um áudio aqui para o canal e hoje nós teremos o capítulo 13 do livro Como o Amor Não Se Brinca, mas antes eu quero agradecer a todos o carinho que eu venho sentindo em cada comentário que vocês deixam, então minha gratidão e se vocês gostam do canal, então deixe seu like e compartilhe, isso me ajuda muito, faz com que o YouTube indique o canal para mais pessoas e faz com que esse conhecimento chegue mais longe, certo? Então dados os recados, vamos para o capítulo 13. Túlio ouviu batidas na porta do quarto e disse sem maior interesse Entre, não está trancada. A porta se abriu e Camila entrou, aproximou-se da cama onde ele estava deitado com o ar abatido, acariciou seus cabelos e perguntou Meu filho, sente-se bem? Sim, mamãe, por que a pergunta? Não sei, você anda estranho, até sua avó já reparou. Vovó? Sim, ela veio me perguntar se eu sabia de alguma coisa. Sobre o que? Sobre você. Mas não há nada. Será que não? Você tem andado bastante estranho, quase não sai, não conversa com ninguém. Alguma coisa está acontecendo, sei que está. Meu coração de mãe não se engana. Não está acontecendo nada, mamãe. Camila, vendo que ele não estava disposto a dividir com ela seus problemas, mudou o tom de voz e disse, tentando imprimir-lhe cumplicidade. Ouça, meu filho, seja o que for que tenha acontecido, pode me contar. Sou sua mãe. Túlio, pouca vontade diante daquela insistência, levantou-se apressado e, bufando, revidou. Já disse que não há nada. Por que não me deixa em paz? Mas o que é isso, meu filho? Isso é jeito de falar com sua mãe? Desculpe, não quis ser desrespeitoso, mas é que sua desconfiança não tem fundamento. Que desconfiança? Não sei. Diga, minha senhora. De que desconfia? Eu não fiz nada. Não sei de nada. Meu filho, acalme-se. Não sei do que está falando. Não estou desconfiada de nada, nem o acuso de alguma coisa. Não creio que você saiba ou tenha feito nada. Estou apenas preocupada. É só. Túlio acalmou-se. Ela não sabia de nada mesmo e não havia nada que o ligasse ao desaparecimento de Telvina. Aliás, desde o dia em que ela desaparecera, ninguém nunca mais tocara em seu nome. Era apenas uma escrava e seu sumiço não era motivo de alarde para ninguém. Em tom mais conciliador, argumentou. Ouça, mamãe. Agradeço a preocupação. Mas não está acontecendo nada comigo. Sinto-me apenas cansado. Cansado de quê? Não sei. Desta vida. Tudo aqui é muito calmo, muito monótono. Não há nada para fazer. Por que não vai se distrair na vila? Ora, o que pode haver de interessante por lá? É apenas um vilarejo, rodeado de fazendas e de florestas. Não há teatro, salões, tavernas. Nada de interessante. Camila suspirou e acrescentou. Se é assim que pensa, por que continua aqui? Quer que eu vá embora? Eu não disse isso. Você é meu filho e sua companhia me é motivo de imenso prazer. No entanto, não gosto de vê-lo assim, triste. Você é jovem, tem a vida toda pela frente. Não deve perder seu tempo trancado dentro de casa. Tem razão, mamãe. Creio mesmo que já é hora de partir. Você é quem sabe. Gostaria que ficasse comigo. E sua avó também sentirá muito sua falta. Ela se afeiçoou demais a você. Contudo, prefiro vê-lo longe a ter que presenciar essa sua tristeza. Pense bem. Não se apresse. Seja o que for que resolva, estarei do seu lado. Ela se aproximou dele, ergueu-se na ponta dos pés e beijou-o de leve na testa, virando-se para sair. E Túlio disse emocionado. Obrigado, mamãe. Camila sorriu para ele, abriu a porta e saiu. Túlio deitou-se pensativo. Talvez a mãe tivesse razão. E o melhor mesmo fosse afastar-se dali. Apesar de saber que Teovina era apenas uma escrava e que a avó jamais o castigaria por haver se envolvido em sua morte, o fato era que ele ficara profundamente impressionado com a atitude do tio. Servir-se da negra era uma coisa. Matá-la era outra totalmente diferente. Túlio não pensava como Rodolfo, que os escravos eram pouco mais do que animais. Sabia que eram pessoas. Fora criado acreditando nisso. No entanto, o desejo nele falava mais alto. E não podia recusar as facilidades que as escravas lhe ofereciam. Túlio se utilizava delas não porque pensasse que eram seres inferiores. Mas porque sabia que sua condição de homem branco o colocava em posição de superioridade. E ele aprendeu que podia se valer desse artifício para obrigá-las a se arrenderem aos seus caprichos. Quando Raimunda morrera, ele lamentara, mas não se sentira culpado. Fora uma fatalidade. E ele não desejara nem tomar a parte de sua morte. Mas com Teovina fora diferente. Ele a violentara, o que até então não era motivo de preocupação para ele. E o tio a matara num excesso de loucura. Embora ele nada dissesse, estava claro que Rodolfo sentira prazer em matar. E isso o estarecia. Desde aquele dia, Túlio efetivamente afastara-se de todos. Permanecendo quieto e acabrunhado, com medo de Rodolfo. O tio parecia desequilibrado. E ele passou a ver em Rodolfo certa dose de maldade. Que o fazia estremecer a cada vez que olhava para ele. De repente, a porta se abriu e Rodolfo entrou. Fechando-a cuidadosamente atrás de si. Túlio, embora assustado, permaneceu impassível. Olhando-o com frieza. Aconteceu alguma coisa? Rodolfo devolveu-lhe o olhar. E era como se lhe lançasse chispas ameaçadoras. Revidando. Não sei. Você é quem vai me dizer. Embora assustado, Túlio sustentou o olhar do tio. Tentando ocultar o medo que lhe ia a alma. Ele sabia que se deixasse transparecer o medo. Rodolfo dominaria. E ele, apesar de tudo, não estava disposto a se deixar intimidar. Precisava manter-se calmo e confiante. Mostrando ao outro que não o temia. Por dentro, contudo, Túlio tremia. O tio, de uma hora para a outra, tornara-se para ele uma grande ameaça. Dizer o quê? Se aconteceu alguma coisa. Não sei do que está falando. Sabe, sim. Estou falando do que fizemos. Eu não fiz nada. Está certo. Eu fiz. Mas você também participou. Ouça, tio Rodolfo. Se veio aqui me alertar, está perdendo seu tempo. Não falei nada a ninguém e nem pretendo falar. Sei que não. Então por que veio? Deixe-me em paz. Calma, rapaz. Qual foi o bicho que o mordeu? Túlio virou-se para a janela e prosseguiu. Então, o que quer? Vi Camila saindo do seu quarto ainda agora mesmo. E daí? Quero saber o que ela queria. Nada demais. Por quê? Ela é minha mãe. Pode vir a hora que quiser. Sabe, Túlio, não estou entendendo essa sua reação. Você está agindo na defensiva. Mas eu, em momento algum, o ataquei. Por que tem medo de mim? Não tenho medo de você. Não? Então por que me trata desse jeito? Você é um assassino. E você? O que é? Nunca matei ninguém. Pensa que sua atitude foi melhor do que a minha? Como pensa que Teovina se sentiu quando você a possuiu? E Trajano? Por acaso foi correto com ele? Isso não vem ao caso. Pelo menos não sujei minhas mãos com o sangue de ninguém. Você se julga melhor do que eu, não é mesmo? Pois fique sabendo que não é. Por favor, Tio Rodolfo. Não quero mais falar sobre isso. Já disse que não vou contar nada. Vovó nunca ficará sabendo. Não me interessa o que você vai falar. E depois, minha mãe jamais tomaria qualquer atitude contra mim ou contra nós. Então, por que a preocupação? Já disse. Não quero provocar os negros. Pois então, esqueça. Só vou lhe avisar uma coisa. Vai me ameaçar? É claro que não. Vou apenas pedir-lhe. Cuidado com sua mãe. Camila é amiga dos negros. E se você der com a língua nos dentes, ela bem pode me prejudicar. Escute-te, Rodolfo. Por mais que você tema a reação dos escravos, não entendo por que tanta preocupação. Afinal, eles estão presos e desarmados. O que poderiam fazer contra você? Rodolfo. Rodolfo abaixou os olhos por uns instantes e quando o tornou a levantá-los, havia fogo em seu olhar. Era um misto de medo e de ódio e ele retrucou. Os negros são traiçoeiros e imprevisíveis. Ninguém sabe do que são capazes. Depois disso, rodou nos calcanhares e saiu. Túlio, intuitivamente, desconfiava do que ele tinha medo. Embora ninguém percebesse, ele achava que o tio estava interessado em Júlia e se ela soubesse o que ele fizera, jamais tornaria a falar com ele. E Rodolfo, ao que parecia, estava disposto a enganar a todos, fingindo-se passar por um homem bom e generoso, só para cair nas boas graças de sua tia. Pensando nisso, Túlio sentiu um aperto no coração. Será que não devia alertá-la? Gostava muito de Júlia. Foram criados juntos, quase como irmãos. E ele não queria vê-la presa na teia urdida pelo tio. Mas o medo de Rodolfo falou mais alto. E Túlio estava disposto a fingir que nada percebera, só para que Rodolfo não o desafiasse. Júlia que o perdoasse. Gostava muito dela, mas não estava disposta a perder o pescoço só para salvá-la. Tonha? Era a voz de Palmeira, que a chamava com impaciência. Onde está, negra estúpida? Tonha chegou apressada lá de dentro, segurando na mão uma colher de pau. Sim, senha, deseja alguma coisa? Palmeira olhou-a com desdém e tornou-o com rispidez. Onde está Túlio? Não sei, senha, não vi. Mas onde se meteu esse menino? Será que senha Camila ou senha Júlia não sabem? Não, ninguém o viu. Por isso estou perguntando a você. Quem sabe ele não passou pela cozinha? Não, senha. Pela cozinha ele não passou, não. Mande alguém agora mesmo chamar Terêncio. Sim, senha. Tonha voltou para a cozinha e Palmeira ficou intrigada. Onde andaria aquele menino? Ninguém o havia visto sair. Minutos depois, Tonha voltou com a notícia de que Terêncio também não se encontrava. E Palmeira suspirou. Talvez ele tivesse saído atrás do neto. Em seu quarto, Camila também estava preocupada. Quando a mãe apareceu, procurando pelo filho, ela se sobressaltou. Em breve seria noite e ele não devia andar sozinho pelo escuro. Camila chamou Júlia e contou-lhe de sua preocupação. Será que aconteceu alguma coisa? Não sei, Camila. Vamos esperar. Ele anda tão estranho. Não devemos nos alarmar. Na certa, saiu para dar uma volta e logo, logo aparecerá. Você vai ver. Não sei. Mamãe falou com tanta preocupação. Sua mãe está velha e qualquer coisinha para ela adquire proporções imensas. Tenho certeza de que Túlio está bem. E Fausto, não está? Não. Saiu com o Rodolfo para tratar de negócios. Oh, meu Deus. Cuide para que meu filho esteja bem. Escutaram o ruído de uma porta batendo. E Camila correu para a porta escancarando-a. Atravessando o corredor, foi ter no quarto de Túlio e bateu, chamando-o. Túlio? Túlio, meu filho, você está aí? Logo em seguida, a porta se abriu e Túlio apareceu. Parecia calmo. E vendo o nervosismo da mãe, indagou preocupado. Aconteceu alguma coisa? Onde esteve, meu filho? Sua avó e eu ficamos preocupadas. Por quê? Fui apenas dar uma volta. Sozinho? Algum problema? Não, nenhum. Túlio desvencilhou-se dela e voltou para o quarto, com a desculpa de que estava cansado e queria repousar até a hora do jantar. Camila, mais sossegada, virou-se para Júlia, que considerou. Viu só? Preocupou-se à toa. Tem razão. Na biblioteca, trancada com Terêncio, Palmyra escutava o que ele tinha a dizer. Terêncio, desde a ordem de Palmyra, passara a vigiar a casa e vira quando Túlio saíra sozinho, embrinhando-se no meio do mato. Mais que depressa, pusera-se em seu encalço, sem que ele percebesse, e vira onde tinha ido. E então? Perguntou Palmyra, aflita. Aonde foi? A lugar algum, respondeu Terêncio, confuso. Como assim? Lugar algum? Pois é, dona Palmyra. Quando saí atrás dele, até pensei que fosse se encontrar com alguém. Esperava surpreendê-lo nos braços de alguma negra. Contudo, qual não foi o meu espanto quando ele, simplesmente, entrou pelo meio do mato e foi caminhando até chegar ao fim da fazenda. Aí parou, ajoelhou-se, pegou um punhado de terra e começou a chorar. Mas o que significa isso? Não sei, dona Palmyra, nem eu entendi. Confesso até que fiquei espantado. Ele andou durante muito tempo, só para apanhar um monte de terra? Por quê? É o que gostaria de saber. Será que queria ficar sozinho? Mesmo assim, sair andando por aí, feito um doido Ivanas, embrenhando-se no mato para ficar chorando? Isso não está me cheirando nada bem. O que pretende fazer? Não sei. Mas não faça nada e não diga nada a ninguém. Vou apurar essa história direitinho. Pode deixar, dona Palmyra, que não direi nada a ninguém. No dia seguinte, bem cedo, Terence apanhou uma pá, montou em seu cavalo, certificou-se de que ninguém o estava vendo e partiu rumo ao local onde vira Túlio agachado, chorando sobre um monte de terra. Aquilo era muito estranho, mas também muito revelador. Pelo tamanho e pelo formato, aquele monte de terra mais parecia uma cova. Apesar da ordem de Palmyra, ele estava disposto a descobrir quem estava enterrado ali, se é que havia mesmo alguém enterrado. Chegando ao local, desmontou e segurando firme a pá, começou a cavar, parando de vez em quando para descansar. Terence já não era mais nenhum rapazinho e logo se cansava, mas estava disposto a desvendar aquele mistério e não perderia essa oportunidade. Aos poucos, a terra foi sendo retirada e logo apareceu uma coisa que parecia ser uma mão negra. Ele sorriu satisfeito e continuou a cavar, já sentindo o cheiro da podridão que exalava daquela sepultura improvisada. Em breve, o corpo de Telvina surgiu nu e coberto de terra. Apesar de o processo de decomposição já se haver iniciado, ainda estava reconhecível. Terence apertou o nariz, tentando não sentir aquele odor pútrido. E observou-a melhor. Entre suas pernas havia uma crosta escura, parecida com sangue, o que indicava que ela havia sido desvirginada antes de morrer. Os olhos esbugalhados e a língua de fora, somados à roxidão ao redor do pescoço, não deixavam dúvidas de que Telvina havia sido estrangulada. Terence afastou o rosto em busca de ar fresco e inspirou. Descobriram o porquê do comportamento estranho de Túlio e desvendaram o mistério acerca do desaparecimento de Telvina. No entanto, tinha dúvidas se aquela descoberta era importante. Por que Túlio ocultara o corpo? Por que simplesmente não contara à avó o ocorrido? Dona Palmeira, na certa, passar-lhe-ia um sabão. Mas nada faria contra ele. Aquilo era estranho. Na certa, havia mais por detrás daquela morte. Túlio estava escondendo algo. Cuidadosamente, recolocou o corpo de Telvina na sepultura e cobriu-o de terra. O melhor a fazer seria esperar o desenrolar dos acontecimentos. Já sabia o que acontecera. Só precisava descobrir o motivo. Terence nem imaginava que o motivo era Rodolfo e sua obsessão pelo irmão. De toda sorte, achou que o mais oportuno seria não revelar nada, principalmente a Palmeira. Num momento próprio, contaria tudo a Rodolfo. Ele saberia o que fazer. Sem saber que o corpo de Telvina havia sido descoberto, Rodolfo não se preocupava com nada. Só pensava em Fausto e Júlia. E, em silêncio, via-os pela janela de seu quarto, passeando de mãos dadas pelo jardim. Iam felizes e despreocupados. A atenção de um presa nos gestos do outro, sorrindo e se abraçando inocentemente. Em seu enlevo, não perceberam que alguém os espiava. E, julgando-se sozinhos, pararam perto das roseiras e se olharam. De onde estava Rodolfo, não podia divisar-lhes os rostos, mas sabia que expressavam felicidade. De repente, Fausto colocou a mão na cintura de Júlia e empurrou-a para dentro do caramanchão, para onde convergiam todas as alamedas do jardim. Rodolfo, apesar de perdê-los de vista, sabia o que eles estavam fazendo. Com certeza, beijavam-se apaixonadamente. E ficou a imaginar as mãos de Fausto sobre o corpo da moça, acariciando-o, sentindo-lhe o frescor e a maciez. Sentiu imenso ódio. Aquilo não era justo, porque só o irmão podia tê-la. Rodolfo mordeu os lábios com raiva e afastou-se da janela. Ficou a imaginar o que fazer para impedir que Júlia e Fausto concretizassem seu amor. Ela era uma moça meio livre, criada sem pai e sem mãe. O irmão ausente e a cunhada parecia não se importar. Não havia ninguém que tomasse conta dela, que lhe direcionasse os passos, que lhe dissesse o que devia e o que não devia fazer. Júlia era voluntariosa e estava acostumada a fazer o que bem entendia. Sua única esperança era Fausto. Ele conhecia o irmão e seus pudores, mas não podia facilitar. O amor e o desejo, numa hora dessas, podiam falar mais alto. E ele veria ruírem para sempre seus sonhos, de um dia tomar Júlia do irmão fazendo-o sofrer. Júlia e Fausto estavam longe de se amar antes do casamento. Ela era muito romântica e casta. E Fausto era poder mais digno e correto para desonrá-la. Queria a virgem para a noite de núpcias. Ele a amava de verdade, podia esperar. Quanto a Júlia, ansiava por entregar-se a ele, mas não queria fazer nada que pudesse macular sua pureza. Também o amava e também podia esperar. Sua intimidade não ia além de beijos e de abraços apertados. E os dois se sentiam felizes e satisfeitos por poderem compartilhar daquelas carícias sem o peso da culpa ou do medo. Completamente desnorteado, Rodolfo saiu para o jardim. Queria flagrá-los em alguma atitude menos digna e saiu desabalado em direção ao caramanchão. Caminhando por outra alameda, divisou o vulto de uma mulher sentada em um banco, distraída com a leitura de um romance. Rodolfo logo reconheceu Marta e mudou de ideia. Ela estava sozinha, entretida com a leitura, e nem percebeu que ele se aproximava. Chegando por detrás dela, colocou as mãos sobre seus olhos e ela teve um sobressalto. — Adivinhe quem é? Disse ele, disfarçando a voz. Ela apalpou-lhe as mãos e respondeu eufórica. — Rodolfo! Afastando-lhe as mãos dos olhos, virou-se para ele, meio em dúvida, e sorriu. Rodolfo sentou-se ao lado dela e disse com voz melíflua. — Como adivinhou que era eu? — Ora, foi muito fácil. Primeiro, reconheci sua voz. Segundo, suas mãos são inconfundíveis. Se tivesse visto seu rosto, podia até ter me enganado, confundindo-o com Fausto. Mas só você tem as mãos úmidas e quentes, vibrantes de paixão. Rodolfo olhou-a com interesse. Estava claro que ela gostava dele. Ele já percebera isso. Mas até que ponto iria aquele amor? Ele, por sua vez, achava-a bastante atraente e amava-a sem perceber. Sua obsessão pelo irmão toldava-lhe a espontaneidade do coração. E Rodolfo, em sua cegueira, não podia perceber que seu interesse por Marta ia além de uma simples atração. Pensando na cena que há pouco presenciara entre Júlia e o irmão, seu corpo encheu-se de desejo e ele aproximou-se mais dela, segurando-lhe a mãozinha e beijando-a com ardor. Marta assustou-se e quis tirar a mão, mas ele não permitiu. Em vez disso, levou-a ao peito e sussurrou. Rodolfo puxou-a para si e a beijou e ela correspondeu. Rodolfo, estava extasiada, embevecida, enleada. Rodolfo era tudo com o que sempre sonhara e aquela declaração enchia-a de amor e desejo. Tomada pela paixão, ela gemia e sussurrava. — Oh, Rodolfo, eu também o amo. Amo-o desde o primeiro instante em que o vi. — Quer ser minha? Continuou ele em tom açucarado. — Para sempre, respondeu ela, a voz trêmula de emoção. — Então venha. Ele se levantou e puxou-a pela mão, abraçando-a em seguida. Ele mal podia se conter, o corpo ardendo de desejo, e beijou-a novamente, com tanta sofriguidão que ela quase sufocou. Em dado momento, ela tentou se esquivar, mas Rodolfo, completamente inebriado por aquele corpo jovem de mulher, buscou sua boca com furor e recomeçou a beijá-la, acariciando-a de forma ousada. Em seguida, deitou-a sobre o banco e deitou-se sobre ela, tentando levantar-lhe a saia, enquanto alisava seu corpo, todo com a outra mão. Marta, apavorada, empurrou-o com força, levantou-se assustada, tentando recompor-se e balbuciou. — Rodolfo, o que houve com você? Ele, vendo que estava prestes a perder sua presa, partiu para cima dela, e, enlaçando-a pela cintura, suplicou. — Nada, minha querida, eu a amo. Deixe-me fazê-la mulher. Marta tentava, a todo custo, soltar-se das garras de Rodolfo, mas ele era mais forte e não a largava. — Não, não — implorava. — Não quero. Solte-me, por favor. Deixe-me ir. Não posso. — Não, meu amor. Vou fazê-la feliz. Você vai gostar. Venha comigo. — Não, por favor. No auge do desespero, Marta conseguiu desvencilhar-se dele e, sem pensar, estalou-lhe uma bofetada no rosto e ele imediatamente a soltou. A face começou a avermelhar-se, tanto pela ardência do tapa quanto pela vergonha de que era cometido. Rodolfo, transtornado, segurou-a pelos punhos e, sacudindo-a, começou a gritar. — O que deu em você? Ficou louca? Como se atreve a bater-me? Marta, completamente amedrontada, choramingava. — Perdoe-me, Rodolfo. Não foi por querer. Tive medo. Pensei que fosse me fazer mal. Rodolfo, percebendo o que quase fizera, retrocedeu. Ele não podia perder a confiança de Marta. Temia que ela contasse a alguém, principalmente a Júlia. Soltando-lhe os pulsos, sentou-se no banco, afundou a cabeça entre as mãos e fingiu chorar. — Oh, Marta! Quem tem que lhe pedir perdão sou eu. Quase a machuquei. Não tinha o direito. Mas é que o amor... — Eu a amo, Marta, e não pude me conter. Por favor, perdoe-me. Perdoe-me. Sou um cafajeste. Não mereço você. Marta, penalizada e acreditando na veracidade de suas palavras, ajoelhou-se a seu lado, segurou-lhe as mãos entre as suas e objetou. — Não fale assim, Rodolfo. Eu compreendo. Você é um rapaz maravilhoso e eu o amo. — Você me ama? Tornou ele com olhos úmidos. — É claro que sim. — Pode perdoar-me por minha atitude indigna? — Você foi movido pela emoção. Acontece. — Mas eu quase... quase... nada aconteceu. Eu estou bem. — Felizmente, se algo tivesse acontecido, eu jamais me perdoaria. — Se algo tivesse acontecido, seria porque eu também o amo. — Mas não. Você é uma moça pura e eu não poderia abusar de sua inocência. — Mas é que o amor... amou-a tanto, Marta, que quase não me contive. — Por favor, diga que me perdoe. — Está bem. Se for tão importante para você, eu o perdoo. — Agora não pense mais nisso. Já passou. Rodolfo abraçou-a com mansidão e ela deixou-se abraçar. Já não havia mais o ardor de antes e ela se acalmou. Sentira muito medo dele, mas amava-o tanto que seus olhos não conseguiram enxergar a realidade por detrás daquelas palavras. Em silêncio, ela ergueu seu queixo e enxugou seus olhos e ele, sem nem perceber, sentiu imenso prazer naquele gesto tão simples. Instintivamente, segurou-lhe a mão e beijou-a delicadamente, acrescentando com voz melosa. — Obrigado. — Marta sorriu de volta e apertou a mão de Rodolfo, levando-as às faces. Estava ela também agradecida. Acreditava que ele a amava e sentia-se feliz com seu amor. Em sua ingenuidade, prosseguiu. — Se me ama de verdade, por que não fala com meu pai? Tenho certeza de que ele ficaria muito feliz. Minha mãe não fala em outra coisa. Admira-o demais. — Vamos ver — concluiu ele. Rodolfo não tinha a menor intenção de fazer a corte a Marta, ao menos enquanto não destruísse a felicidade do irmão. Depois que afastasse Júlia dele, vendo Fausto vencido e humilhado, pensaria no que fazer com Marta. Ele gostava muito da moça e não seria nenhum sacrifício mais tarde tê-la em seus braços também. Continua no capítulo 14. Até lá!